Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Rotinando Calabres. No vídeo de hoje eu fiz mais uma listinha daquelas sobre algumas curiosidades e costumes aqui dos alemães, algumas curiosidades da Alemanha. Então, nesse vídeo que eu vou seguir daqui a pouquinho, é isso que vocês vão assistir. Mas antes de eu continuar, eu quero pedir para que vocês se inscrevam aqui no meu canal Rotinando Calabres, que eu fico muito feliz em poder compartilhar com vocês um pouquinho das minhas experiências e da minha vivência aqui na Alemanha. Me siga também nas redes sociais do canal, no Instagram, Rotinando Calabres, tudo junto, porque lá eu sempre, pelo menos tento, postar algumas coisas diferentes das coisas que eu posto aqui no canal. Quero pedir para que vocês comentem aqui também o que vocês acharam desse vídeo, porque eu adoro ler e responder os comentários de vocês, né? É uma forma de troca de experiências, de trocas de ideias. Eu gosto muito, eu fico muito feliz cada vez que vocês assistem os vídeos, meus vídeos, e vocês comentam aqui, tá? Deem bastante joinha nesse vídeo para eu saber que vocês estão gostando e que vocês gostam desse conteúdo. Compartilhe, tá? Compartilhe os meus vídeos com aquelas pessoas que vocês sabem que gostam desse tipo de conteúdo, de listas, de curiosidades, de costumes. Lembrando que aqui no meu canal, gente, não tem nenhum nicho fixo. Eu falo de tudo, eu mostro de tudo um pouquinho, tá? Então, compartilhe esse vídeo para essas pessoas. Peçam para que, se elas gostarem do conteúdo, para que elas se inscrevam aqui no meu canal. Sem muito falatório, depois da vinheta, segue o vídeo. Até mais! Então, vamos lá, gente. Vamos dar início ao vídeo de alguns itens das curiosidades sobre a Alemanha. Tô eu aqui com a minha listinha, então, vocês sabem que cada vez que eu olhar para baixo é que eu tô passando o olho aqui para me lembrar, para eu não esquecer de nada que eu notei, tá bom? Então, primeiro item que eu, na minha experiência, eu percebo que é muito comum aqui na Alemanha e eu não gosto. Item número um, sauna. Gente, o tal do alemão é louco por sauna. E eu não gosto, né? E sem contar que a sauna, gente, é sauna mista. Eu acho que eu fui, quando eu cheguei aqui, eu acho que eu fui uma vez. Logo quando eu cheguei, eu fui para ver como é que é uma sauna. Fui eu, a minha sogra, né? Meu sogro era vivo ainda, nós fomos lá para a sauna. Na verdade, nós fomos a uma piscina fechada. Era uma piscina fechada, né? Uma piscina coberta. Era no inverno. E nós fomos para lá. Daí a minha sogra me convidou, Valeria, vamos ali na sauna. Eu já vi sauna, eu não conhecia sauna. E eu fui. Gente, quando eu cheguei lá, Era todo mundo junto. Homens e mulheres. Ali chegava, botava a toalha. Uns enrolados na toalha, outros não. Todo mundo junto, misturado ali. Gente, daquele jeito. E aqui, os alemães costumam ir na sauna. Pelados. Ou a grande maioria. Sabe? E eu, quando eu cheguei lá, Que eu vi aquilo. Todo mundo junto, sentado ali, ó. Curtindo a sauna. Eu, ó. Falei para a minha sogra. Dei um jeitinho ali e saí pela direita. Então, sim. Os alemães adoram sauna. E a sauna, pelo menos aqui, na que eu fui. E pelo que eu ouço falar, A maioria é mista. E as pessoas ficam lá. Tudo livrezinhos. Então, não é para mim, não. Não, não gosto desse hábito da sauna, não. O número dois. Que aqui na Alemanha, É um hábito que me irrita muito. A pressa nos caixas do supermercado. Gente, vocês estão no mercado para fazer conta, né? Vocês vão passar um caixa. A gente vai passar um caixa. Gente, é uma pressa tão grande, Que eles têm uma impaciência tão grande, De esperar você botar as coisas em cima da... Como é que chama? Da esteira, do caixa, do supermercado. Você não tem... Praticamente, você não tem tempo de tirar o dinheiro da carteira. Se você demorar, eles já começam a bufar atrás de você. Então, é muito constrangedor. Quando você vai no mercado, Você já esteja preparado com tudo à mão. Bota a sua mercadoria na esteira o mais rápido possível. E já esteja com a carteira, o cartão, o dinheiro preparado. Porque se demorar, eles vão chear. O número 3. O item número 3, gente. Eles adoram... Esse é um costume. A gente está sentado à mesa para comer. Eles tiram lá do bolsinho deles, Um lencinho. E a sua marisa. Mas não é aquela... Olha, eu com uma lencinha aqui. Não é aquela coisinha que a gente está meio resfriadinho, sabe? A gente faz assim, discretamente. Não. Eles abrem aquele lenço. Eles tiram aquele trem. Lá do âmago. As primeiras vezes... A gente olhava assim, espantado. Porque a gente não faz isso, né? A gente está com a nariz corrente, agripada. A gente está só o nariz assim, delicadamente. Não. Os alemães. Todos. Não vou ficar brincando, gente. Não vou falar todos. Porque sempre quando se... Se... Sempre se erra quando se generaliza. Mas a maioria tem esse péssimo hábito de assolar o nariz alto à mesa. Número 4. Eles detestam barulho nos transportes públicos. Gente, se você tiver um ônibus, um trem, alguma coisa. Se você começar a falar um pouco mais alto. Se tiver uma criança, né? A criança fazendo um barulho, um barulho ali. No trem, no metrô. É... No trem. No ônibus. Se o seu telefone tocar. Se for atender. Se você começar... Gente, você começar a falar um pouquinho mais alto. Se você tiver um... Com alguém sentado com você. E você começar a falar um pouquinho mais alto, gente. Eles já começam a te olhar com a cara. Eles te fuzilam com o olhar. E isso quando eles não chamam a atenção. É muito comum. Isso nunca aconteceu comigo. Pelo menos ainda não. Mas eu já presenciei cena. Que se a criança começa a falar um pouco mais alto. Se a criança chora. É... Sabe? Eles chamam a atenção. É muito comum. Então, o item número 4 dessa lista. Eles odeiam barulho. Um barulho. Eles odeiam barulho em transportes públicos. O item número 5. 5. Gente, os alemães não se enturmam. É assim. Você faz uma festa. Você faz um churrasco. Você faz uma reuniãozinha, né? Aí no Brasil. Falo do Brasil porque eu sou brasileira. E eu sei como é que é. E é da gente. Você faz uma festa, uma coisa. Um almoço, um jantar. Uma recepção. E você convida pessoas. Nem sempre todas as pessoas se conhecem. Mas ela chega e fica ali. Rapidão. Ela vai se enturmando. Se enturma aqui. Se enturma com outro, né? Quando vê, tá todo mundo. Junto, misturado ali. Num papo agradabilíssimo. Rindo, conversando. Não, 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 não. É. Isso é no Brasil. Não. Aqui na Alemanha é terrível. Se você. Se você. Fazer uma reuniãozinha. E convidar pessoas que não se conhecem. Gente. Essa vai ficar dividido. Vai ter uma divisão. Você ficar visivelmente dividido. Esse grupinho que se conhece. O grupinho do trabalho. Vamos dar um exemplo. Ali é o grupinho de uma associação que você participa. Aqui é o grupinho dos seus amigos. E aqui é o grupinho da família. Dificilmente eles vão se enturmar. Dificilmente. Bater o papo. Então, a minha experiência que eu tenho aqui. Sim. Os alemães. Que é o número 5. Sim. Os alemães tem muita dificuldade. Para se enturmarem. E para se enturmarem. E para interagir com as pessoas que eles não conhecem. O item número 6. Que eu já comentei. Alguns vídeos atrás. Que. Esse é uma coisa que. Me irrita aqui também. Eu já comentei. Que é muito forte aqui. Essa questão. De querer saber. A profissão. Das pessoas. Igual eu comentei lá. Eles não perguntam aqui. Se você tem um relacionamento. Se a pessoa que você está se relacionando. É bonita ou é feia. Se é gorda ou se é magra. Se é preta ou branca. Eles não tem essa curiosidade. A principal curiosidade deles. É saber o que essa pessoa faz profissionalmente. Por um lado. É interessante. Por um lado. É legal. As pessoas não se prenderem. Aos padrões estéticos. Mas sim. O que a pessoa faz. O que a pessoa é. Mas por outro lado. Gente. Isso é um saco. Você encontra com a pessoa. Você mal. Você mal. Falou. Mal sabe o nome da pessoa. Você não sabe nada da pessoa. E a pessoa já pergunta. O que você faz profissionalmente mesmo? Então. Isso é um dos itens que eu não gosto. Nessa. Nessa. Nesse quesito. Que a pessoa nem te conhece. A pessoa já quer saber o que você faz profissionalmente. Não gosta. Eu acho que. Antes de dizer. Tem outras coisas que a pessoa podia se interessar. Primeiramente. A saber. A seu respeito. Antes de querer saber de cara o que você faz profissionalmente. Eu quase não vou em piscina. Porque vocês sabem. Eu não sou. Eu não sou de água. Não sou de. Não vou em piscina. Não vou. Quase não. Vou. Sim. Vou algumas vezes. Porque a gente. A gente tem criança. Né. E a gente. E eu não vivo só pra mim. Né. Aí eu não faço. Aí eu não posso fazer só o que eu gosto. Eu tenho que fazer o que. Né. Pra interagir. Pra o que. A gente não faz na vida só o que a gente gosta. Né. Então. Mesmo eu não gostando de água. Mesmo eu não gostando de piscina. Mesmo eu não gostando de. Dessas coisas. Eu frequento. Algumas vezes. Esses lugares. Por conta do marido que gosta. Por conta das crianças. Né. Então. Eu aqui. Pra esses lados aqui. Onde eu moro. No Veste. Eu quase nunca fui. Eu quase não. Eu nunca fui. Em lago. Essas coisas. Em. Aqui tem muito. Sabe. Eles fazem um rio. E daí. As. Botam areia. Assim. Nas margens. Alguma altura do rio. E as pessoas vão lá. Tomam banho. Como se fosse uma prainha. Sabe. Então. Eu já fui. Algumas vezes. Mas lá. No outro lado da Alemanha. Que eu. Alemanha oriental. Lá no Berlim. Pra. 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 Das bandas da casa da minha sogra. Então. Já fui lá. E é muito comum. Eles fazerem. Eles são. É muito comum. Eles serem adeptos. Ao FKK. Valério. O que que é FKK? Doida. FKK é. Fry. Kropa. Kutua. Que que é isso? Tá bom. Que que é o Fry. Kropa. Kutua. Gente. É um nudismo. É um nudismo. É. É muito comum. Cetar. Até ano passado. Minha mãe. Teve aqui. E daí. Nós fomos lá. Na casa da minha comadre. Da minha outra comadre. Que mora. Ao seu arredor. Está perto de Berlim. E daí. O Antony foi. Passou. Uma semana lá com ela. Com a madrinha querida dele. E daí. Eu e minha mãe. Fomos depois. Eu e minha mãe. Antônia. Fomos buscar. Né. E passamos lá. Uns dias com eles. Gente. É muito comum. Você está no lago. Está todo mundo sentado ali. Naquele lago. Naquela piscina. Naquela prainha. Todo mundo. Aí você olha para o lado. Você vê uma pessoa nua. É muito comum. Você está sentado assim. Minha mãe quase. Teve um ataque. Você está sentado aqui. Né. Com a sua turminha. Ou você sozinha que chega. Chega ali um senhor. Na sua frente. Ali. Ele tira toda a roupa. E vai andando lentamente para a piscina. Ou para a piscina. Ou para a água. Ou para o lago. É muito comum. Gente. Nas primeiras vezes que eu vi. Eu assistei. Até hoje. Eu ainda às vezes. Eu me assusto. Com essa. Com essa cultura deles. Né. Então. É muito comum. Eis. Aonde eles estiverem. Eles tiram a roupa. Eles deitam ali. Sem nenhum pudor. E isso não agride ninguém. Né. É muito comum para eles. Aqui para esse. Para o meu lado. Como eu já falei. Eu não frequentei nenhum lugar assim. Mas eu acho que não seja tão forte assim. Essa questão. Mas lá. Para os lados de Berlim. Lá para aquele outro lado da Alemanha. É muito comum. E eles são adeptos ao FKK. O que é o FKK? Relembrando. Freikropa Kultur. O que é o Freikropa Kultur? É o naturalismo. É o nudismo. O item número 8. Perfeito. Aqui. Todos. Os mercados. Fecham. Aos domingos. Não é igual no Brasil. Né. A maioria das cidadezinhas. Né. No Brasil. É. Tem um mercadinho. Tem uma quitandinha. Que fica aberto. Até o horário do meio dia. Para caso você está fazendo almoço. Esquecer alguma coisa. Vai rapidinho ali. Na quitanda. Ou no mercadinho. Para fazer as comprinhas das coisas que vocês esqueceram. Né. E olha que eu vim. Eu venho de uma cidade muito pequenininha. Muito, 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 muito pequenininha. No interior do Paraná. E lá. A gente tem dois mercados. E esses dois mercados. Ficam abertos domingo. Até o meio dia. Então. Se a gente vai fazer. Está fazendo almoço. Esqueceu de alguma coisa. Vai rapidinho lá no mercadinho. E compra o que quer. Aqui. Não. É. Pelo menos. Talvez em cidades muito grandes. Tenha. Um. Talvez dois mercados. Que sejam abertos ao domingo. Mas isso não. É. Comum. Mercados. Mercados. Shoppings. Lojas. Todo. Fecha. Ao domingo. Né. Eu falo assim. Igual. No Brasil. A gente. Me façam saber. Aqui nos comentários. Se vocês têm outra experiência. Se vocês têm outra opinião. Sobre isso. Que vocês moram aqui na Alemanha. E aí. Na cidade de vocês. É aberta. É. É o domingo. Ou. Se aí na cidade de vocês. Ou na região. Que onde vocês moram aí. Vocês têm outras opiniões. Referente. Essas coisas que eu mencionei aqui. Comentem aqui. Que eu vou adorar saber. Se você mora em outro país. Do mundo. Gente. Ó. Compartilha. Fala pra mim. É. Conta pra mim. Como é. Aí. Na região que vocês moram. Mas assim. Por exemplo. Assim. Na cidade grande. Né. Eu vejo. São Paulo. Por exemplo. A gente escuta. Ah. As pessoas foram pro final. No domingo pro shopping. Né. Aqui na Alemanha. Não tem isso. Domingo. Não tem shopping. Domingo. Não tem mercado aberto. Então. Isso. É. Uma coisa. Que. 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 Eu não gosto. Desse costume. Eu não gosto. Né. Então. Porque se você esqueceu. De alguma coisa. É. De comprar. Durante a semana. Ou se você não comprou sábado. Meu filho. Azar o seu. Você vai ter. Que esperar. Até. Segunda-feira. Pra você comprar. Aquilo que você esqueceu. E que você tá precisando. E o item. Número nove. Gente. Esse item número nove. É. Favor. Produção. A minha produção. Estiver assistindo esse vídeo. Comenta aí. Vamos trocar essa figurinha. Mais alguém que mora aqui na Alemanha. Minhas amigas. As minhas. As minhas inscritas. Que moram aqui na Alemanha. Me faça saber. Se vocês tem essa opinião também. Gente. Tal do Alemanha. Principalmente. No verão. Né. No verão. Que é mais comum. Eles não. Eles não medem esforços. Qualquer que seja o lugar que você esteja. No verão. Ah. Que boba. No verão. Que no verão. Isso é mais comum. O sol regaçando mamona. 50 graus lá fora. O desodorantezinho. Já está prestes a vencer. Ou já está vencido. Na maioria das vezes. Eles abrem a bolsa. Tiram aquele frasco. Desse tamanho de desodorante spray. Gente. Tem coisa pior. Pior do que isso. O desodorante já venceu. Ou está prestes a vencer. E a pessoa pegar. O desodorante spray. Em qualquer lugar. E abrir assim. Então. Vocês imaginam. Vocês imaginam. A mistura. A mistura. Tóxica. Tóxica. E explosiva. Que é. A mistura. Tóxica. E explosiva. Que é. Desodorante vencido. Desodorante vencido. Desodorante vencido. E um novo. Uma nova recarga de desodorante. Gente. Isso ninguém merece. Mas então. É. Isso é um. É um item que me irrita muito. Qualquer lugar que você esteja. Eles tiram aquele desodorante. Um desodorante fedido. Ou cheiroso. Ou doce. Eu não sei o que que é. Mas eu não gosto. Desse. Desse costume deles. De em qualquer lugar que eles estejam. Eles. Eles. Eles repassaram o desodorante. É muito comum. Gente. E é. E é. É incrível. Porque. É todo mundo. É todo mundo. Você pode olhar na bolsa de um alemão. Todos eles. Ou a grande maioria deles. Tem o tal do desodorante spray. Principalmente no verão. Para. Em qualquer que seja lugar. Então. É isso. Esses foram. Os oito. Deixa eu ver. Se é oito mesmo. Não. Esses foram. Os nove itens. Dessa lista. Que eu fiz. Com as nove coisas. Novos costumes. Alemães. Que eu. Não gosto. Tá. Espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo. Deem bastante joinha. Eu vou falar de novo. Que é muito importante. Tá. Essa avaliação. De vocês. Deem bastante joinha. Nesse vídeo. Para eu saber. Que vocês gostaram. De saber. Alguns desses costumes. E curiosidades. Dos alemães. Compartilhe. Esse. Esse vídeo também. Com aquelas pessoas. Que vocês acham. Que vão gostar. Desse conteúdo. Que tem curiosidade. De saber. Algumas dessas coisas. Compartilhe com eles. Me siga lá. No Instagram. Do canal. Rotinando com o Vapetas. Tudo junto. Porque eu fico muito feliz. Em poder compartilhar lá. Algumas coisinhas. Diferente. Das coisas. Que eu posto. Aqui no meu canal. E por falar em meu canal. Não se esqueça. Vocês já se inscreveram? Vocês assistiram esse vídeo? E esqueceram? De se inscrever? Então. Estou lembrando. Se inscreva aqui no meu canal. Rotinando com o Vapetas. Que eu fico muito feliz. Em poder compartilhar com vocês. Um pouquinho. Da minha rotina. E da minha vivência. Aqui na Alemanha. Tá? Comentem aqui. O que vocês acharam desse vídeo. Comentem aqui. Quais são as experiências. Que vocês têm. Com os alemães. Se vocês concordam. Ou se vocês discordam. De algum desses itens. Mencionados aqui. Tá? Que eu vou ficar muito feliz. Em ter esse feedback de vocês. Que esse que o final de semana de vocês. E o meu também. Seja maravilhoso. Muito obrigada. A você. Que assistiu. Esse vídeo até o final. Um beijinho. E a gente se vê. No próximo vídeo. Tchau.